Oi, tudo bem? Meu nome é Lorena, bem-vindos ao meu canal. E hoje faz um ano do primeiro vídeo que eu postei da vida, que foi um vídeo fazendo uma resenha de Garotos Corvos. Então eu vou considerar que hoje é o aniversário de um ano do canal e eu tô muito animada porque é o primeiro aniversário de canal que eu tô comemorando. E eu acho legal comemorar porque é algo que dá trabalho, é algo muito legal de fazer, é algo que tem progresso. E por que não? Então vou mostrar pra vocês, eu fiz um bolinho, é um bolinho em forma de estrela. Ontem eu fiz e hoje eu vou decorar ele enquanto a gente vai conversando, porque eu queria fazer um vídeo especial em que vocês conhecessem um pouquinho mais de mim. Então eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram. Inclusive, se você quiser participar da próxima, é só me seguir lá. E vocês me mandaram suposições que vocês têm sobre mim, sobre a minha vida, sobre o que eu gosto de fazer e o que eu não gosto. E agora eu vou responder se são verdade ou não. Então eu tô animada porque eu vi muita coisa muito engraçada e esquisita e eu vou mostrar pra vocês agora. Mas de qualquer forma, pra decorar, eu vou fazer um brigadeiro de Oreo, que eu amo fazer, eu inclusive vendia na escola antigamente. E pra isso eu vou usar o Oreo que a minha amiga me deu. Eita, amiga, calma. Eu achei muito engraçado, porque ela me deu esse aqui pra compensar o biscoito que ela não tava me dando nas redes sociais, porque ela não entra muito no Instagram. E aí ela me deu um biscoito aqui, dizendo que eu era linda e maravilhosa, amiga. Perfeita. E aí hoje eu vou usar. Então, amiga Ana, que você sabe que me mandou, você também tá participando desse vídeo de alguma forma. Esse é o melhor brigadeiro que tem, na minha opinião. Ou pelo menos um dos melhores. Sou apaixonada, eu acho que não fica enjoativo. Ai, Jesus. Vou ter que colocar o óculos pelo menos um pouquinho, senão eu não sei o que eu tô fazendo. Vou separar aqui o biscoito do recheio. E vou começar a responder aqui. Ok, primeira coisa que perguntaram foi, hum, acho que você teve ou quis ter muito um doguinho ou aqueles gatinhos brancos fofinhos demais. E sim, quando eu era criança eu queria muito ter um cachorro, ou gato, ou qualquer bichinho de estimação, só que eu não podia porque minha mãe tinha alergia e eu também tinha um pouco. Daí o que que aconteceu? Eu morava em um condomínio de casas que tem muitos gatos. E eu tinha uma vizinha que conhecia basicamente todo o condomínio, eu não conhecia quase ninguém, só os meus amigos mesmo. E ela sempre sabia quando uma gata tinha filhote lá. E aí, tipo assim, às vezes não tinha ninguém pra cuidar dos filhotinhos e o povo queria doar. Aí ela não podia cuidar dela e ela falava, Lorena, você tem que levar pra casa. Daí eu, eu tenho. E aí já aconteceu de eu levar três gatinhos, filhotinhos, pra casa e ficar cuidando deles lá em casa, escondido da minha mãe. E aí, claro que ela descobriu, né, e ela ficou cuidando deles também, fofíssima. Mas não durou muito tempo, então... Tá bom, eu recebi alguns convidados aqui agora, então o vídeo vai ser diferente. Mas vamos continuar aqui. Tem uma suposição assim, você não tem irmãos, mas queria muito ter. E na verdade eu tenho irmãos, tenho quatro irmãos, eu sou exatamente a do meio. Dois mais velhos e dois mais novos. E aí, um dos meus convidados especiais pra esse vídeo agora vai ser o meu irmão mais novo. Oi, eu sou o Davi. Pois é, você vai me ajudar a fazer um brigadeiro de Oreo, né? É, brigadeiro de Oreo. Eu vou usar pra mexer o brigadeiro. O que você vai querer fazer? Eu... querer fazer? Você pode quebrar os biscoitos, você quer? Quero. O comentário vai ser bom, né? Vai. Quem é o meu outro irmão mais novo? Eu sou mais novo, ela vai dar assim, sou maior. Eu sou mais novo que ela. Eu sou maior que a... é incrível, eu não entendo isso também. Aí, a gente vai fazer essa parte do brigadeiro, ao invés de manteiga. Tem gente que faz sempre manteiga, né? Mas faz com manteiga. A gente usou o recheio do Oreo. E gente, quanto a isso eu vou quebrando aqui. Continuando aqui com as suposições, deixa eu ver aqui outra coisa. Vocês vão me ajudar a responder? Então tá bom. Deixa eu ler, deixa eu ler. Não gosta de assistir filmes de terror, só romance? Hum, eu não gosto de filmes de terror mesmo, eu tenho medo. Eu adoro isso. Eu adoro também usar... It's a coisa. Você assistiu? É. Por quê? O filme é maravilhoso. É. Você tá com certeza abaixo da classificação indicativa desse filme. Com certeza. Mas eu não assisto só romance. Aí eu assisto outros gêneros também. Eu assisto comédia, eu assisto drama. Teu gênero literário favorito é romance? Não. Assim, é, mas também é fantasia. Eu gosto muito desses dois, principalmente combinados. Eu gosto mais de ler filmes de... Você gosta de ler filme? Ah, Zé, tem alguns livros que são de filme. Então, tecnicamente, gosto de ler alguns livros sobre a Segunda Guerra e ação. Você organiza seus livros na estante com algum critério? Cois, ordem a favor, ordem alfabética? Sim. Esse tá certo. Eu organizo por cor. Antes eu não organizava. Agora tá um arco-íris bonitinho lá, porque me traz uma paz pro coração. Mas eu escondo os que eu não consegui colocar no arco-íris. Eu, assim, eu não sou de guarda-livro. Eu tô usando mais o online. Eu tô usando mais online. Porque, assim, meu quarto não tem estante, então... Mas você tem livro físico? Tem o livro físico, Coisa da Escravidão. Eu li físico. Por que você leu esse e viu em algum lugar? Coisa da Escravidão é um livro da escola pra ler. Só que acabou que eu li... Eu amei tanto o livro que eu não parei de ler. O prazo do livro que eu era pra ler era do mês passado até esse. Eu li duas vezes o livro. Só nesse prazo? Só nesse prazo. Caraca. Eu adorei o livro. O livro é magnífico. Eu amava Crepúsculo. Foi nas estrelas do filme. Eu fui nas estrelas. Eu amava Crepúsculo muito. Porque, na verdade, eu, antes de Crepúsculo, eu só lia livros, tipo, levinhos. Crepúsculo. Crepúsculo. Eu não gosto de Crepúsculo. Eu acho... Eu não me chamo atenção. Eu gosto de Crepúsculo. É bom um filme, tipo, um peru. É, amor. Eu gostava muito. Assim, eu li o primeiro quando eu tinha nove anos ou oito. Eu li Lua Nova. Tipo assim, eu gostei da estreia de Crepúsculo. Aí eu fui ler Lua Nova. Daí eu ficava me achando o máximo, que era o livro mais grosso que eu já tinha lido. E aí, eu, com nove anos, nem assistia filme legendado. Tive que ir, tipo, pra estreia no cinema do filme, né? De Lua Nova. E aí, só tinha uma sessão, tipo, meia-noite legendada. Com vários adolescentes gritando por causa do Jacob sem camisa. E eu e minha mãe lá, né? Tipo, com nove anos. Eu fiquei... Quando eu... Eu vi Crepúsculo. Eu soube que teve um livro. Eu li. Eu li. Você leu? Eu li o livro. Que isso! Eu não sabia que você tava lendo tanto assim. Até Crepúsculo. Não, é que agora eu parei de ler alguns livros. Tô lendo uma exaca aqui da Marga. Aham. Mas eu li Crepúsculo inteiro. Eu não achei... Faltou um pouco de sal pra mim. Pode continuar aí. Mais direito ou ativistação? Não. Eu faço duas faculdades, mas eu faço psicologia e comunicação organizacional. Que ninguém sabe o que é. Sempre tem que explicar. É. Mas é tipo comunicação social. Tem a ver com publicidade, jornalismo, audiovisual. Mas é voltada pra empresa. Lorena, você tem cara de que ri muito. Eu não sei se isso faz sentido, mas enfim. Eu rio muito. É. É verdade. Eu concordo. Eu convivo com ela. Eu conheço ela. Ela ri muito. Eu acho que eu puxei isso de você. É. Quando eu começo a rir muito, como não tá almoçando, meu papai e minha mãe falam muito que eu pareço com você. Eu sou good vibes? O que você acha? Que eu não me rio fácil, sou good vibes? Ou eu me rio? Eu acho que você é good vibes. Eu, no geral, sou good vibes. Mas uma vez por mês, quando eu tô na TPM, eu fico estressada e militante. Aí eu fico no Twitter, é uma maravilha. Eu acho que você era uma aluna nota 10. Eu acho que eu era uma aluna nota 9 e 8. Você odeia esportes? Não. Odiar esporte, não. Mas eu não pratico. Suponho que deixa a atividade de lado para além. Essa aqui, ó. E sim. Eu já me dedico pouco mais. Eu faço tudo na sala de aula pra não fazer nada em casa. Quer chegar mais pra cá pra você aparecer? Sim. Tá tão pesado, tá ficando tão grande. Eu já tô com 5 anos. Pois é. E assistindo It a Coisa? Eu assisti It a Coisa quando eu não tive 3 anos. Meu Deus! Ô, Lorena. O que foi? Agora que tá pronto, o que eu vou ter que fazer? Então, a gente vai esperar esfriar um pouquinho o brigadeiro. E aí vai jogar os farelinhos da parte do biscoito por cima. Suponho que você seja uma pessoa carismática e fofa. Eu concordo. Eu concordo com isso. Obrigada. Obrigada, ele me sentindo elogiada. E o último aí. Você é nojenta pra comer? Não. Eu sou. Eu sou. Se tem alguém aqui que é nojento pra comer, eu acho que eu como de tudo. Eu não. Eu já sou um pouco chato pra comer. Eles foram embora, então eu vou terminar aqui sozinha. Já coloquei aqui por cima daqueles bolinhos de estrela e agora eu vou colocar o negresco por cima. Inclusive, assim, eu nunca comi esse brigadeiro no bolo, né? Eu como o brigadeiro normal. Mas aí é sempre bom. Tipo, ao invés de confete, se vocês forem fazer, né? Também. Coloca esse farelinho do biscoito que fica tudo de bom. Geralmente ele não fica tão amarelo. Eu espero que vocês tenham gostado tanto desse vídeo quanto eu. E tá na hora de realmente acender a velhinha do bolo. Porque a bolo tem que ter parabéns. Eu queria agradecer muito vocês que estão junto comigo aqui no canal. E você que ficou aqui até o final do vídeo. Porque eu sempre quis ter um canal, sempre quis criar conteúdo, enfim. Mas esse canal eu fiz pra mim. Porque eu queria muito falar sobre livros. E eu me divertia fazendo. E acabou que foi a melhor coisa que eu poderia fazer. E eu amo muito. E eu fico muito feliz com os comentários de vocês e o apoio de vocês. Então, muito obrigada por tudo isso. Muito obrigada por esse ano. E eu desejo mais um ano muito incrível, maravilhoso e cheio de leituras pra vocês. Obrigada também por terem me dado essa oportunidade de fazer esse vídeo. E de fazer um vídeo com os meus irmãos que eu me diverti muito. Ui! Então é hora de apagar a velhinha. Até semana que vem. Beijos.